O Papa Francisco considerou este domingo, dia 17 de julho, que a viagem que vai fazer ao Canadá no próximo dia 24 de julho será uma peregrinação penitenciária pelos abusos que os indígenas sofreram nos internatos católicos durante os séculos 19 e 20. Queridas irmãos e irmãs do Canadá, como vocês sabem, virei perante vós, em nome de Jesus, especialmente para encontrar e abraçar as populações indígenas. Salientou o pontífice através da janela do Palácio Apostólico, após a recitação da oração do Ângelus. Infelizmente, reconheceu, no Canadá muitos cristãos, incluindo alguns membros de institutos religiosos, contribuíram para uma política de assimilação cultural que no passado prejudicou seriamente as comunidades nativas de diferentes formas. Recentemente, o Papa argentino recebeu no Vaticano alguns membros dessas comunidades, aos quais expressou a sua dor e solidariedade pelo mal sofrido. Agora estou prestes a embarcar numa jornada penitenciária, que espero, com a graça de Deus, que possa contribuir para o caminho de cura e reconciliação já delineado, concluiu o líder da Igreja Católica. A viagem ao Canadá é muito importante para Francisco, que, no entanto, foi forçado a suspender as suas viagens planeadas ao Sudão do Sul e à República Democrática do Congo, devido a dores no joelho. A sua peregrinação, entre 24 e 30 de julho, ocorre após ter conhecimento de que as comunidades indígenas, como os Inuit ou os Metis, sofreram abusos em escolas residenciais geridas pela Igreja Católica, durante os processos de assimilação forçada nos séculos XIX e XX. Desde o fim do século XIX até 1997, os governos canadianos confiaram a instituições católicas, anglicanas e protestantes a educação de crianças indígenas, que foram retiradas das suas colónias, mesmo sem o consentimento dos pais, e nos internatos foram proibidas de usar os seus nomes, dialetos e tradições. Estima-se que entre 1980 e 1997, cerca de 150 mil crianças indígenas foram internadas à força em centenas de residências escolares e que cerca de 4 mil menores morreram devido às más condições em que viviam.